MÚSICA 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 Turminha, eu acho que a pretona... Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que quebrou o diferencial da pretona Eu fui fazer uma viagem de sujeira aqui da chácara pra descarregar ali, onde é o depósito que a prefeitura passa pra pegar, eu escutei um estralo e começou fazer um barulho estranho, eu achei que era nas rodas até, estava chovendo aí eu vim, eu coloquei ela aqui dentro, eu arranquei as rodas, arranquei a panela de freio, conferi as rodas dianteiras, conferi tudo, cardã, cruzeta, conferi tudo, e o barulho ainda continuou, andando, só esforçando, na marcha ré parece que o barulho some, mas andando pra frente faz barulho, então não tem o que fazer aqui, eu vou erguer ela e vou abrir o diferencial dela, tomara que não seja coisa muito grave, mas só abrindo pra saber, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí. Turminha, então vamos tirar essa tampa aqui, eu quebrei esse diferencial aqui, acho que uns 10 anos atrás, eu troquei a coroa e pinhão dele, as planetária eu não mexi, a caixa satélite estava boa, até aqui aonde que o dente bateu, não chegou a furar, mas empurrou pra fora, fiz um furo aqui, aqui ó, aqui eu fiz uma solda aqui ó, aqui eu não precisei mexer, agora eu acho, pelo sintoma que dá pra perceber, que é a planetária que quebrou dessa vez, é a gente não tem mais confiança de andar desse jeito, perfeito, porque uma hora ou outra pode arrebentar tudo isso aqui, e eu arranquei roda, arranquei panela, a minha, eu achava que era tipo uma mola do patim, caiu lá dentro e ficou esfregando, abrir tá tudo perfeito dos dois lados, é, as cruzetas, aqui ó, mostra aqui, aqui, aqui tem uma folga enorme ó, ó, aqui ó, na luva aqui ó, mas não é o caso desse barulho, porque essa folga sempre teve, então não é isso, as cruzetas tão boas, a luva do câmbio aqui tá justinha, aqui o rolamento aqui do câmbio, o rolamento do pinhão aqui ó, ó, tá justinho, não tem vazamento ó, ó, né, então é aqui dentro mesmo, é quase certeza, eu vou tirar essa tampa aí agora e a gente vai desvendar esse mistério, e vamos ver né, tomara que não esteja muita coisa quebrada lá dentro. Vai, não vou nem falar nada. Respira patroa, respira. Eu tenho medo, deu um choque na minha cabeça, a hora que eu tirei essa tampa aí, que ó, vai, eu preciso até ir lá sentar um pouco, respirar, e vai passar, tenho certeza que vai passar. Criar coragem, né, criar coragem. Coragem é o pior. Dá risada pra não chorar. Ah, não tem o que fazer, bem. Mas olha, a hora que eu abri a tampa já começou a cair dentro aqui. Devia até ter filmado pra vocês a abertura dessa tampa aí. Mas aí pegava, vai ser muito triste. A gente fica naquela esperança que não vai ser nada, mas... Onde que tá escondido os dentes? Tá reclamando. Porque caiu um monte. Opa, ai, é pesado, né? Nem, olha. Quase que o pinhão inteiro arrebentou, ó. Olha, né? Nossa senhora, parecida, ó. Olha, olha o peso. Olha, turminho. Olha lá, lá no fundo, lá, aí, ó. Abaixa um pouco a câmera. Olha lá embaixo, lá, ó. Naquela engrenagem lá do fundo, lá. Ó, olha lá. Quantos dentes arrebentados, lá. Olha lá. Bom, o pinhão arrebentou, acho que de três a quatro dentes, lá. Arrangou fora. Ficou só as beiradinhas do dente, por isso que a caminhonete ainda tava andando. A coroa, eu contei aqui, foi três dentes quebrados, ó. Tem um aqui e tem mais dois pra lá. As planetárias tão novas. Tá impecável as planetárias, ó. As planetárias aqui dentro, ó. Aqui dentro, essas quatro aqui. Tá perfeita, o pino, tá tudo perfeito. Essas arranhadas da caixa, essa aqui sempre, sempre aconteceu. Sempre teve isso. Antigo dono, provavelmente sortou a porca do pinhão. O pinhão correu pra cá e foi moendo aqui, né. Essa cacetada aqui pode ser o dente do pinhão que entrou aqui, ó. Por isso que fez um barulho tão feio, né. Aqui onde tá meu dedo aqui. Mas, aparentemente, não tem nada trincado na carcaça, né. Você não vaza óleo, as presilhas do rolamento aqui da caixa satélite ali, né. Aparentemente não estragou, assim, a estrutura. É só tirar a coroa e o pinhão por um conjunto novo aí. Mas dá um trabalhão mexer com isso daqui, viu. Eu tô dando uma respirada, tô criando coragem pra desmontar isso. Tem que arrancar as pontas de eixo, né. Afasta as pontas de eixo. Pra... A ponta de eixo que tá dentro dessa engrenagem, ela afasta pra lá. Pra você poder tirar esse conjunto. E o pinhão, tira o cardan fora. Solta a porca do pinhão e ele sai pra cá. E aí conferir os rolamentos, né. Ver que situação que tá tudo isso daí. Mas eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma respirada. Vou criar coragem. Pra ver se eu já desmonto tudo isso de uma vez. Porque de ficar olhando nisso aqui só aumenta o sofrimento, né. Tem que criar coragem e partir pra cima e... E desmontar tudo. Então... Daqui a pouquinho nós voltamos. Turminha, eu fui fazer uma pesquisa na internet sobre essas peças. E... Pra encorajar um pouco também. Eu consegui achar essas peças da faixa de preço. De 900 a 1300. Original. É... E numa cidade vizinha aqui, eu liguei. O cara falou que faz o preço da internet pra mim. Não o mais barato, mas ele consegue dar um bom desconto pagando a vista. Então, é... Já deu um pouco mais de coragem, mais ânimo pra mexer. Eu vou desmontar tudo isso daqui. E vou ver as condições das peças. Dos rolamentos, né. Rolamento de pinhão. É... Da carcaça. Se ela não empenou com o tranco que deu a hora que quebrou. Vou fazer uma avaliação de tudo isso daqui. E qualquer coisa eu já monto no carro e vou buscar essa coroa e pinhão. Tá bom? Então vamos desmontar tudo isso aí. Tchau. 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 esses quatro parafusos aqui ó e eu consigo tirar a caixa satélite inteira com rolamento e tudo para cá aí tem um monte de arroelinha de calço não essa aqui eu acho que a roela fica do lado de dentro do rolamento acho que aqui fora não tem nada não eu não lembro muito bem mas nós vamos arrancar agora aqui vamos descobrir tá bom então agora é só soltar esses quatro grandão aí e também então as capas que tava aqui ó a gente faz uma marca nela para saber qual que é do lado direito qualquer do lado esquerdo e a posição dela para cima para não colocar ela ao contrário se colocar dá certo só que quando é feito um mandrilhamento na carcaça é se você mudar a posição dessa presilha pode forçar o rolamento então mantenha tudo da mesma forma que foi tirado porque aí vai ter o alojamento do rolamento perfeito tá bom então bate uma função marca com a caneta alguma coisa tá lado direito lado direito lado esquerdo lado esquerdo apontando para cima apontando para cima tá essa capa aí vai sair aqui ó ó o que que aconteceu é a coroa pc que tinha três dentes quebrados mas não há dois um aqui e um aqui ó aqui também deu uma lapada aqui falar possível vai que cacetada agora aqui não aqui é uma marca que isso aqui já tinha e as planetária lá dentro elas estão perfeita tá tudo novo lá dentro ó e é que geralmente quando o dente do pinhão quebra ele é uma peça grande né então ele quebra e cai ou que nem da outra vez que aconteceu ele deu acho que pegou na coroa empurrou para tampa aqui estufou a tampa para fora né mas ó agora os estilhaço é que o dente caiu aqui no meio né com certeza ele caiu aqui no meio é daquela primeira virada daquela esfarelada mas raramente ele cai lá dentro porque se ele cai lá dentro ia quebrar tudo ali também não é bom o rolamento o rolamento é novinho zerado vamos ver o outro a beleza rolamento de rolamento aqui não está sossegado e é mais a coroa o pinhão meu pinhão destruiu até para ver o rolamento lá e aí você consegue mostrar ali ó aonde rebentou tudo os dentes lá esse aí quebrou feio mesmo bom agora para tirar o pinhão a gente faz o seguinte ó solta as abraçadeira da cruzeta e tira essa porca aqui de dentro aí arranca a luva bate ele daqui para lá passar e ele sai tá bom então vamos fazer isso aí ó ó ó turminha então ó já saiu a porcona aqui tem uma roelona reforçada aqui ó e a luva a luva sai fácil tá vendo ó e o retentor tá bonita então há um vestígio de óleo aqui nada é maciozinho eu troquei da última vez né é perfeito bom agora aqui é o seguinte é só bater só bater aqui ó pega um alumínio um bronze e bate aqui e agora que ó você pega um pano e segura que você põe o pinhão cai no chão vai correr para frente aí agora e aí ó turminha então ó agora sim dá para ver ó ó arrancou dois dentes né só que você vê é tão violento a cacetada que você vê que ele arranca até uma fatia de aço debaixo do outro dente ó olha como que é que loucura que é isso né e é afiado que nem um caco de vidro isso aqui ó a nossa senhora parecida bom você sabe como é que ele funciona né ó tá vendo ele não é no centro tá vendo ó ele é ele tem um ângulo ó só para funcionar é bom aqui não adianta chorar eu vou manter essas regulagem aqui porque a provavelmente a outra peça é idêntica a essa então se a gente manter as regulagem como tá tudo justinho e o rolamento tá novo tá perfeito a capa lá também tá perfeita a gente monta com a mesma regulagem para ver se bate a regulagem dos dentes aqui eu vou explicar como é que eu faço para regular isso aqui e eu vou levar as peças de amostra para ver se é igualzinha que eu vou comprar e seja o que Deus quiser e depois montar tudo isso aí de novo lavar bem lavadinho e montar tudo e seja o que Deus quiser é isso aí e o termenho aqui é o seguinte ó esse rolamento aqui o par de rolamento aqui é zero bala zero bala dá dó de estragar isso aqui eu vou usar esse rolamento eu desci na cidade na oficina dos amigos meus lá para ver se alguém tem algum saca para tirar isso aqui ninguém tem vou ter que me virar então vou aproveitar já que o pinhão tabanguelo aqui ó eu vou abrir um espaço aqui com a esmerilhadeira para mim entrar com a talhadeira ali ó porque não tentei de tudo já não consegui vou tentar dessa forma agora é a última tentativa se não der daí eu compro um rolamento novo e esse aqui a gente perde mas eu vou fazer essa tentativa tá bom Turminha quando a gente abre caminho para esses dois aqui ó não tem para ninguém viu martelo e talhadeira ó cortei abri caminho prendi aqui abri fiz uma boca aqui até a peça da prensa entrar pois lá mamão com açúcar achei até que foi fácil demais para falar a verdade viu bom o rolamento tá novinho impecável é só lavar bem lavadinho agora por causa da poeira da esmerilhadeira e agora eu vou correr buscar a coroa e pinhão ó eu tenho que tirar a coroa dali em peraí vamos tirar então é isso aí terminou só tirar ela agora olha a danada e eu passar um paninho aqui bom então é isso aqui ó que nós vamos precisar esse parzinho aí e depois o resto é ajuste aí o ajuste é chatinho de fazer mas daí eu explico mais ou menos não é um resumidão aí de como que ajusta isso aqui e vamos ver se a gente consegue salvar esse diferencial da pretona né e o terminei lá se foi o dia inteiro na correria da pretona vai tá aqui o que nós precisava é original a Dana original essa coisa boa aqui não tem eu então tá aqui ó coroa nova aqui ó ó e pinhão novo pinhão novo e veio até com a porca nova top das galáxias agora não vou mais mexer aqui eu já tô cansado tô com a cabeça explodindo já amanhã cedo vou lavar tudo bem lavadinho montar ajustar isso aqui já comprei óleo já comprei um silicone tá tudo aí ó então amanhã amanhã cedinho nós garra firme lá e vamos ver se nós consegue montar isso aqui e se nós já dá sorte de já ter um ajuste rápido porque o mais chato agora de montar isso aqui é o ajuste para não ficar roncando para não quebrar se não deixar um alinhamento perfeito entre coroa e pinhão quebra muito quebra muito fácil ver bem ajustado já quebra imagina se montar isso aí tudo desregulado né então até amanhã e turminha então hoje é outro dia já dormimos bem descansamos agora tá mais mais coragem para fazer isso aqui no capricho porque isso aqui é a parte mais importante tá bom não faça com correria porque para dar uma tragédia é facinho então eu costumo medir tudo antes de montar então eu confiro a interferência do rolamento a interferência é a pressão com o rolamento vai entrar aqui então eu meço aqui meço aqui meço aqui meço aqui e vejo a interferência a no caso exige o trabalho que deu para tirar esse rolamento daqui aqui estão um centésimo maior que aqui então eu vou pôr lá no torno e vou passar uma lixa aqui e vou tirar esse um centésimo porque já está com bastante pressão e eu não preciso de mais pressão mais pressão só vai atrapalhar nesse caso aqui tá outra coisa que eu meço também fio pega as arruelas de cálcio lá para mim fazer um favor e aqui o meu ajuste de das folga dos rolamento é com arruela com calço de arruela então eu vou tirar eu tiro essa medida aqui ó eu tiro essa medida aqui aqui desse batente nesse ó então eu pego aqui confira essa medida daqui aqui e confira aqui daqui aqui para ver se tem diferença porque a gente tá mexendo aqui também com duas marcas diferente ó que diferença que tem a tudo é diferente tá vendo provavelmente lá não vai ter diferença maior tá vendo que aqui é diferente ou aqui é diferente o batente é diferente é a profundidade do pinhão é diferente se você pegar aqui ó e colocar uma régua dá para ver ali que tem um milímetro e meio mais ou menos de diferença que esse pinhão vai para dentro né então é tudo isso a gente tem que levar em conta é lógico que isso aqui foi fabricado para aquela carcaça de diferencial que é o Dana aquele é o Dana 44 é igual da velinona então todas essas peças foi fabricada para aquela carcaça a a diferença de formato pode ser por causa que isso aqui é a diferença de marca mas o efeito na hora de encaixar lá é o mesmo as regulagens são as mesmas então aqui é o seguinte o mais importante ó essa medida tá igual então eu conferir tá perfeito igual igual então essas arruela é o seguinte elas ficam aqui e o rolamento fica para cada arruela então quando ele dá o batente aqui na roela é o ajuste então vamos cortar muito preso vai acrescentando a roela tá com folga vai retirando as arruela aí a luva vai aqui né ó a luva vai aqui vai a porca e arruela aperta e ajusta depois que ajustou essa folga aqui o pinhão tá no lugar lá tá preso já apertou aqui acabou aí vai ajustar a folga do dos dentes aqui que a folga entre entre os dentes então ele vai ou se o dente tiver bambu aqui ó se ele tiver bambu ele fica batendo ó então você tem que deixar isso aqui bem justinho com uma leve folga só para ter o fio de óleo ali dentro coisa de cinco centésimos um décimo de folga ali um décimo no máximo até muito eu gosto de deixar bem encostadinho porque ela vai amaciar ela vai amaciar e ela vai criar essa folga aí tá bom então é isso daí é eu vou fazer esse procedimento aqui do pinhão primeiro e depois eu explico como que ajusta essa coroa lá tá bom turminha aqui praticamente é só para polir a peça ó ó mostra que como é que fica real é só um polimento é uma coisa bem de leve para não deixar passada a medida entendeu então aqui ó é só para não ter tanta interferência na entrada do rolamento ali ó porque o maior medo meu o que que é se eu precisar tirar ele ou tirar o rolamento para fazer um ajuste se ele entrar muito prensado eu não consigo arrancar mais só tá então aqui tá bom tá na medida boa e aqui também tá perfeito tá então agora eu vou montar o rolamento aqui vou prensar o rolamento e já vou encaixar isso aqui no lugar lá e aí e aí vai o termino então deixa só explicar rapidinho o procedimento de limpeza aqui é eu tinha esquecido que aqui tem um retentor então aqui só existe graxa nos rolamentos da ponta de eixo então tem um retentor lá que não deixa não deixa o óleo do diferencial vim para cá e não deixa a graxa ir para lá tá bom então aqui é só graxa é a gente limpa tudo aqui faz um cotoneta um gigante de pano enfia lá dentro enfim um cabo de vassoura tudo a sujeira desse tubo vem para cá depois que esse tubo tá limpo a gente põe um tampão aqui de pano para a sujeira daqui não ir para lá então é o mesmo procedimento dos dois lados e depois vai limpando aqui e aqui você lembra o dente que tinha subido onde que ele tá aqui ó dentro da galeria de óleo aqui ó ó o bichão aqui esse é o par daquele outro né ó aqui acho que ele ó o uba esse aqui mas não tem mais um mas tem um enorme aqui ó ó ó ó ó os dentes aí os grandão né os estilhaço pequeno moeu né bom mas tá aí o dente que tinha sumido não achava provavelmente é esse aqui que tava fazendo o barulho, ó. Porque você vê que ele tá bem macetado, ó. Tá vendo essa parte brilhante? É aqui que ficou raspando e aquele barulho enorme que tava fazendo, ó. Aí depois ele caiu lá dentro da galeria de óleo e o barulho sumiu. Por isso que eu achei que não era uma coisa tão grave. Porque o barulho sumiu, né? Mas era esse danado aqui, ó. Bom, agora é o seguinte. É... Isso aqui é só o começo da limpeza. Eu vou limpar mais umas 3, 4 vezes. Pra não ter resíduo nenhum mais de sujeira. Nada aqui. Tudo bem limpo. Pra depois começar a fazer os ajustes. Porque se tiver um cisco de poeira ali, eu não consigo ajustar direito isso daí, tá? Então tem que ter muita limpeza em todas as peças pra depois colocar aqui dentro. E daqui a pouco eu já mostro pra vocês como é que eu faço pra... Bom, o pinhão é simples, né? É, mas eu vou acabar de limpar e já explico. Mostrando as peças entrando no lugar aqui. Turminha, então eu coloco um pouco de óleo de motor nos rolamentos. Que é um óleo bem fino. Se eu colocar o óleo grosso, ele vai enganar eu na hora de ajustar. Então eu coloco esse óleo aqui bem fino. Pro rolamento não correr a seco na capa lá. Volta as peças aqui de novo. As roelas de ajuste. Eu vou tirar uma e vou dar um aperto lá pra ver. Ela tem três décimos, essa roela aqui. Eu vou tirar uma e vou montar. Pra ver se fica bem justinho sem travar. Se ficar bem justinho sem travar é porque foi esse desgaste desses dez anos que eu usei do último ajuste e vai ficar bom. Se travar, eu coloco ela de novo, tá? Então eu já passei o óleo lá. Passei o óleo aqui na pista do rolamento. Passo um pouco de óleo na pista do outro rolamento. E me encaixa o bichão lá dentro, ó. Agora eu tenho que... Agora eu tenho que montar a luva lá e ir puxando com a porca. Porque ele é... Tem interferência no rolamento fino também. Então eu puxo ele com a porca e encosta tudo e a porca já dá o aperto pra mim ver se ele tá bambu ou preso. Tá bom? Turminha, tá tudo no lugar aqui já. Eu nem filmei apertando a porca ali porque eu achei que ia ter que pôr e tirar a espinhão várias vezes. Mas deu certo já de primeira. Eu apertei lá, ó. E aqui, ó. Tá perfeito, ó. Tá até já com a pré-carga pra ele ficar bem justinho mesmo e não ter oscilação nada, ó. Perfeito. Então eu tirei uma roelinha de menos de 3 décimo porque ela já tava amassadinha. Então vamos por aí um pouquinho mais de 2 décimo entre 3 e 2 décimo que foi o ajuste que foi feito aqui, ó. Perfeito. Perfeito. O rolamento liso virando liso sem enroscar, sem fazer barulho, nada, nada, nada. Tá? Agora nós vamos ter que ir pra coroa. Agora, ó. Isso aqui é que nem... que nem hospital. Tudo limpinho, mesa. Mesa limpa, a peça nova, passa o ar nela. Deixa ela limpa. Pega a peça aqui que tá bem lavadinha. Dá um arco-pobre. e veste ela. Ó, ela entra bem justinha, mas não tem pressão, não tem nada. Ela até gira aqui se precisar, ó. agora vamos fazer o seguinte, vamos parafusar, apertar todos os parafusos e encaixar isso aqui lá. O termino, então tá tudo limpo, tá tudo em ordem aqui. As capas do rolamento, Eu marquei a capa do lado da coroa Eu fiz uma marquinha no esmeril Uma pegadinha no esmeril aqui Eu sei que essa é daqui E aquela é de lá Pra não inverter, tá? Aqui já tá, faz décadas que tá usando dessa forma Não é legal trocar Porque aqui já tem as marquinhas Já tem o amaciamento do rolamento aqui Se eu troco, não é legal, tá? Mantenha sempre a mesma capa no mesmo rolamento Deixa eu falar de profundidade de pinhão Profundidade de pinhão é isso aqui, ó O pinhão mais pro fundo E o pinhão mais pra fora Pra que isso? Por causa da marca que vai ser feita aqui agora, ó Quando a gente rodar o pinhão aqui Quando tiver tudo montado lá e rodar o pinhão Ele tem que fazer uma marca de um feijãozinho Bem no meio do dente aqui, ó Tipo um feijãozinho bem no meio do dente É a melhor situação de todas Quanto mais o feijãozinho tiver centralizado aqui A marca, né? Vai fazer um desenhinho aqui, assim, ó Se ele tiver muito aqui pra ponta Tem que movimentar o pinhão Se ele tiver muito aqui pra frente Tem que movimentar o pinhão Então você tem que fazer esse ajuste Pra frente e pra trás Até centralizar essa marquinha do feijãozinho aqui Se deixar muito no bico Força a frente do dente Se deixar muito na ponta Força a ponta do dente É perigoso quebrar os dentes da coroa Os dentes do pinhão É mais difícil quebrar nesse caso Quebra mais o dente da coroa Quando o pinhão tá fora do centro aqui do dente, tá? Outra coisa importantíssima É o ajuste da coroa A pressão aqui, ó A pressão da coroa no pinhão Se ela ficar muito longe O dente fica batendo Aí ele fica martelando aqui Quebra também Porque cada vez que você Tira o pé do acelerador Ele apoia de um lado do dente E cada vez que você acelera Ele apoia do outro Então ele fica martelando aqui Então eu costumo Quando a peça é nova Deixar bem justinho Aí vai amaciar E vai criar aquela folguinha necessária Pra funcionar direitinho, tá? Como que eu ajusto essa diferença? É aqui, ó Dá pra ver que tá cheio de arroela ali dentro, hein? Então tem um monte de arroela ali Como que eu faço? Eu preciso empurrar a coroa no pinhão Coloco o calço do lado da coroa Aí eu empurro a coroa pra lá Eu preciso afastar Tá preso demais Eu tenho que afastar Tiro o calço desse lado E passo o calço pra cá Então, essa regulagem Pode ser feita com relógio comparador Você monta lá os mancal Repara se o rolamento Tá bem encostado na carcaça Porque às vezes na hora de você colocar lá Vocês podem estar falando Mas isso aqui não pode ter folga Pode ter folga no começo do ajuste Porque às vezes não tem tanta arroela suficiente Pra dar essa pré-carga nos dois rolamentos Então ela pode tá bambu ali Como ela tá bambu Você já aproveita com o relógio comparador Ele já vai vendo as diferenças Um décimo, dois décimo Meio milímetro, né? E vai colocando as arroelas na posição certa Então eu tenho que afastar a coroa Já tá com folga mesmo Eu já coloco as arroelas desse lado Eu já afasto a coroa Agora ficou justinho Ficou na pressão exata Já com a pré-carga dos dois Mas ficou longe Troca as arroelas de lugar Tira daqui e passa pra cá Aí a coroa Encosta no pinhão Tá bom? É uma coisa Não é tão complicada Mas se você não tiver Umas ferramentas especializadas Pra medir tudo isso aí Relógio comparador Eu mesmo faço isso aqui tudo no zoiômetro É no ouvido e zoiômetro Eu não ponho relógio, não ponho nada Ele já é a vida inteira fazendo Então a gente acostuma Tá bom? Deve ter gente falando Mas ele nem apertou os parafusos com torquímetro Eu apertei esses parafusos a vida inteira Sempre na mão Então eu nunca usei um torquímetro na vida Pra falar a verdade Tá bom? Bom, tudo certo agora Eu vou fazer o seguinte Eu ponho um pouco de óleo bem limpinho aqui Eu ponho óleo de motor Aqui Só pra O rolamento não ficar virando É A seco, né? Esse aqui Esse é o da coroa Limpa bem a capa Não deixa um cisquinho de poeira Nada Passa um óleo Ó Ó Que perfeição Tá vendo? Não passo muito óleo Porque senão vira uma lambuzeira lá Se tiver que pôr e tirar isso aqui várias vezes É uma lambuzeira Então só um espinguinho ó Só pra ele virar bonito Agora vamos encaixar lá pra ver A reação E aqui um pouco de fé Um pouco de sorte Também ajuda muito Só pelo que eu tô vendo aqui ó Tá perfeito Mas pra mim ter certeza Eu tenho que parafusar os dois mancal Aqui O Leandrinho tá acabando de lavar Eu vou parafusar Encostar os parafusos E vou girar E a gente já vai ver Se deu certo ou não Aqui eu acredito que vai ser Ai Tire queda Eu vou encostar esses parafusos E vai dar certo Eu não vou precisar desmontar mais isso daqui Ô turminha Tá pesado demais Tá travado Eu virei com a chave aqui Eu fiz um esforço Fiz ele virar a volta inteira Só pra mim ter uma noção de pressão Se eu tirar aqui um Dois décimo de diferença Jogando essa coroa pra lá Eu já ajusto isso daqui Só no zóiômetro laser Eu sei que é isso aí É assim não pode ficar Agora o posicionamento Do feijãozinho Que eu falei Aqui ó É no amaciamento da engrenagem Ela vem áspera Quando compra nova Então eu tô conseguindo enxergar Que a marca tá bem no meio Então eu não preciso mexer no pinhão Mas aqui eu vou ter que mexer Não tem outro jeito Eu vou tirar fora de novo Agora que começa Agora começa a chateação Bom Não tem outro jeito É Vamos parar pra almoçar Que já foi a parte da manhã inteira Pra fazer essa manutenção E Aqui ó Dá pra ver aqui ó A marca dos dentes ó Tá vendo ó Não sei se dá pra ver É uma marquinha aqui diferente No meio do dente ó Tá vendo ó O feijãozinho Bem no meio aqui do dente ó Então Então aqui o ajuste de pinhão Tá bom ó Tá tudo bem centralizado Mas agora Agora começa a chateação Pra não ajustar essa O maior problema É tirar o rolamento né Apesar que aqui tem um lugar Que dá pra bater né Mas tirar esses rolamentos é um saco Mas tudo bem Vamos Vou ter que arrumar umas arruelas de ajuste Porque eu não tenho essas arruelas aí Vou ter que correr atrás disso daí E daqui a pouco vai estar ajustadinho isso daí Tá bom Ô turminha Agora ficou bom Eu não gravei nada As mudanças de arruela De lugar Que é Demorado isso aqui Então a gente calibrou Umas quatro vezes Veio pra cá Voltou Veio pra cá Voltou Agora essa última vez Ficou bom Eu já dei um ajuste de pré-carga Aqui também Que eu achei que ele tava entrando muito fácil Aqui Eu coloquei mais dois Mais vinte e cinco centésimo de arruela Desse lado aqui Então eu tirei Dois décimo daqui Passei pra cá E coloquei mais Dois décimo e meio Então eu acrescentei Em tudo aqui Não Eu não Quer dizer Eu só acrescentei No ajuste dos rolamentos Vinte e cinco centésimo Aí ele entrou mais firme Aqui Ficou melhor E joguei essa coroa Dois décimo Pra cá Agora Ficou perfeito A marca dos dentes O feijãozinho aqui Tá perfeito também Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar Ó Tá vendo uma marquinha diferente Bem no meio do dente Ó Uma marquinha bem no meio Centralizadinho Aqui no meio do dente Ó Uma marca diferente Ó Na parte de baixo também Não sei se dá pra ver Uma marquinha diferente Bem no centro do dente Tá perfeito Então Esse ajuste que foi feito aqui Tá impecável Tá Tá lindo mesmo Ficou muito bom É agora A gente vai só dar um reaperto aqui Na Nos mancal Aqui ó Zóiômetro laser Tá tudo certo aqui Beleza Agora é só Por essas pontas De eixo aqui Eu ponho as pontas De eixo primeiro Confiro tudo Pra depois fechar aqui E colocar o óleo Tá bom Então aqui tá Perfeito Ficou zero quilômetro Ficou zero quilômetro Turminha Então com a graça de Deus Eu acredito que tá preparado aí Pra Pra aguentar mais 10 anos aí De luta hein Mais 15 anos Vai se Deus quiser Então aqui tá tudo certo Ó Tudo montado Só falta pós-panela de freio É Aqui agora Eu vou pôr a porca nova Aqui ó Aqui Porque essa porca É a porca antiga Eu só usei pra fazer o ajuste Como tá tudo certo Agora eu tiro essa E coloco essa Que ela é uma porca nova E ela é travante Ela tem os cantos Aqui ó Esmagado Tá vendo Que ela tem essa marca Então esse focinho dela Ele é fechado Ele entra lá E trava Ele esmaga A ponta do eixo lá Pra não ter perigo De sortar Porque isso aqui pode sortar E pode cair Aí que acontece O caso do pinhão Cair lá dentro Aí quebra tudo né Então vamos tirar aqui E depois eu vou dar um aperto No braço mesmo Porque eu não confio muito Na Eu não confio muito Porque isso aqui pode Tanto apertar demais Como também pode ficar sorto Turminha agora aqui ó Agora na raça mesmo Beleza Agora é pra valer mesmo Tá firme aí? Tá né? Isso aqui pode apertar sem dó Isso aqui se eu ando com a força do braço Você não consegue quebrar Beleza Tá bom Chique Ô turminha Então já colocamos o óleo Acho que foi mais ou menos Um litro e meio Um litro e meio Eu achei que ia dois Mas foi um litro e meio Um litro e meio babou aqui É o nível Babou é o nível Vocês viram que pra esgotar Não existe bojão pra esgotar A gente só consegue esgotar O óleo do diferencial Se remover a tampa E pra completar o óleo É aqui É vai enchendo Enchendo Babou Fechou aqui Já era Não precisa se preocupar Com esse óleo Só se tiver vazando Óleo Aí o óleo vai baixando Vai chegar uma hora Que não vai ter mais óleo Pra dentro Rebenta tudo Mas se não tiver vazando óleo É cada uns 10 anos Que quiser trocar Pode trocar também Não tem problema Mas eu nunca troquei um óleo desse aí Pra falar a verdade Só na manutenção Pronto Então agora Vai dar umas viradinhas aqui com a mão Pra ver a reação de tudo ali dentro Ele tá dando uma prendidinha em algum lugarzinho Porque essa carcaça Da carcaça A caixa satélite Foi muito judiada Ela pode ter um detalhezinho Uma torturinha Pequena Por isso que dá uma enroscada A maior parte do giro É livre E é que nem eu falei É tudo novo Vai amaciar A gente ajustou também A folga da caixa satélite Ela ficou mais justinha Tá Mas aqui Do jeito que eu tô acostumado A mexer com essas coisas Pode ficar tranquilo Tá bom Então agora A gente vai só dar uma amaciada aqui Colocar o cardan aqui A gente deixa ela ligada um pouco Engata uma marcha ali Sem as rodas Sem peso E deixa esse óleo bater Pra lubrificar tudo E depois sai andar E vê se tá roncando Se tem algum detalhe Se vai ter que abrir de novo Mas eu acredito que do jeito que tá aqui Tá ótimo demais Tá bom Ô turminha Então graças a Deus Tá tudo ligado aqui ó Deu partida no motorzão Já vira aqui É Deixa eu falar de uma coisa Muito importante aqui Vocês lembram daquela história Do alinhamento das cruzetas Cardan Pra não dar vibração Não dar oscilação Tem um vídeo meu Que eu falo tudo sobre cardan Que eu fiz o cardan do Mogip Quem quiser ver É só procurar lá Tudo sobre Acho que é tudo sobre cardan Mas vocês vão ver a imagem do torno Eu fazendo uma emenda Num cardan ali no torno Na imagem Na capinha do vídeo Mas deixa eu explicar aqui O que que acontece Nesse caso aqui Esse caso É luva separada Tá vendo ó Então quando o cardan sai A luva fica Aí se você ficar Desatento Nesse detalhe Você vem E encaixa o cardan de novo Com as luvas Em posição errada Aí começa a vibrar É perigoso quebrar Então A mesma posição que tiver A luva do cardan A mesma posição que tiver Essa luva Você tem que seguir A mesma posição Nessa luva aqui ó Que tá fixa No cardan no caso Não a do câmbio A do cardan As duas do cardan Tem que tá com as bocas Na mesma posição As duas tem que tá Não pode tá Torcida assim Sempre na mesma posição Tá É importantíssimo isso aí O funcionamento Perfeito do cardan Tá Então É isso aí Tá alinhado Perfeito Reto aqui Reto lá Vou só dar uma conferida Nessas porquinhas aqui E aí eu vou descer Da partida E deixar ligada Aí uns Dez minutos Pra circular Bem esse óleo aí Depois nós vamos Sair experimentar Turminha A caminhonete Tá rodando Em marcha lenta Ela tá em quarta marcha Já faz uns 15 minutos Agora eu vou pôr As panelas de freio As rodas E nós vamos sair andar Aqui Não tem peso Então Não tem barulho nenhum Tá rodando liso Agora vamos ver Com carga Subindo morro Vamos ver o que Qual que vai ser a reação Tá bom Turminha Aqui é o seguinte Ó Eu tô fazendo um teste Tá engrenado aqui ó Eu tô descendo O motor tá segurando Pra ver se aparece Algum ruído Fazendo peso E depois eu subo Morro E faço a mesma coisa Só que aí É o motorzão Empurrando ela pra cima Aqui no caso É ela fazendo peso E o motor segurando Ó Tá redondo Liso Não tem um barulhinho Nada Agora eu viro lá E subo o morro É lógico que Só esse teste aqui É só pra gente Pegar confiança Ver que aqui Ficou boa Mas é o teste de estrada Pegar um estradão E andar bastante com ela Depois ergue as rodas de trás E vai dando a virada E ver como é que tá Mas aqui tá Perfeito Ó turminha Vou pegar um penhasco Pra subir agora aqui Tô de terceira A mesma marcha Que eu usei pra descer Ó é maior Perfeito Tá liso 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 E com sucesso Aqui ó É diferencial Pra mais uns 15 anos Aí tranquilo E agora eu usei Peça original Quando eu consertei Há 10 anos atrás Eu comprei a coroa e pinhão Mais barata Que tinha na loja Então quer dizer Durou até 10 anos Durou até demais Que não era uma peça De confiança Agora com essa Original Essa eu acho Que eu aposento Essa caminhoneta E nunca mais vai quebrar Isso aí Se Deus quiser Tá bom Turminha Mas então é isso aí Graças a Deus Quando quebrou Esse diferencial O meu coração Quase que saiu Pra boca Pra falar a verdade Mas agora A alegria voltou De novo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Tem caminhonetona E pretona Pra mais um bom tempo O que a gente mais usa A pretona É pra limpar a chácara Né patrão É Aí enche de mato Que eu falava Dá uma carga De 2 metros De altura De mato Galho de árvore Grama Mas tá bom Tá bom Graças a Deus Tá bom Tem que agradecer Que as coisas Dá certo né Com certeza Mesmo dando errado Depois dá certo Então Mesmo dando errado Ainda tem que agradecer Tá bom Ô turminha Mas então é isso daí Beleza pura Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo aí Do diferencial E nós vamos parando por aqui Tudo que vocês precisarem Dos meus patrocinadores Tá tudo aqui na descrição Tem cupom de desconto Loja do Mecânico Cupom de desconto Pneu Store E não esquece de seguir o Instagram É arroba leandotorneiro Segue lá Quem gostou dá um like aí Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu Tchau 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 Tchau